Boa tarde, fique com os principais destaques dessa terça-feira. Nessa terça, a Polícia Federal realizou uma força-tarefa para combater o tráfico de drogas em Minas Gerais e Juiz de Fora foi um dos alvos da ação. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. A Receita Federal apresentou nessa terça o projeto Além do Horizonte, que busca encontrar um destino para as mercadorias apreendidas pela equipe no estado de Minas Gerais e em outras localidades do Sudeste. Aqui em Juiz de Fora, a Receita quer firmar parceria com o IEF Sudeste e a UFJTF para dar andamento no projeto. No esporte, a tribuna traz uma entrevista exclusiva com o Juiz Forano Hudson, um ex-jogador do Cruzeiro, Fluminense e outros grandes clubes, que encerrou a carreira, virou empresário e revelou projetos em Juiz de Fora. O Museu de Artes Murilo Mendes inaugura nesta sexta-feira a exposição Coleção Murilo Mendes, 25 anos, com as obras de arte adquiridas pelo escritor que fazem parte do acervo do museu. Mais informações no nosso site.